Estamos de volta com o TVC agora, direto da redação, agora com a minha querida Kelly Martins, porque eu quero saber, Kelly, como que fica o tempo, menina? Olá, Rude, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que está assistindo o TVC agora. Vamos começar então com as imagens do tempo, para mostrar pra vocês como que amanheceu aqui o céu de Três Lagoas. Nós vemos aí, neste momento, por exemplo, o céu totalmente aberto, sem nuvens, poucas nuvens, aqui no céu de Três Lagoas, desde o início da manhã, o sol já apareceu, o sistema de alta pressão polar continua aqui em Três Lagoas, isso fazendo com que tenha redução aí das nuvens nos céus, continuamos com baixa umidade do ar aqui na cidade, na casa dos 19%, isso já está se mantendo há pelo menos três dias, a temperatura no início da manhã aqui de Três Lagoas e teremos sol ao longo do dia. Agora eu vou pedir pra colocar aqui no nosso quadro como é que fica a temperatura aqui em Três Lagoas e em outras cidades também. Aqui em Três Lagoas, como eu disse, 17 graus foi a mínima desde o início da manhã e a máxima para hoje é de 33 graus, viu? Nessa semana, pelo menos, é a maior temperatura, a mais alta temperatura que nós teremos na cidade. Paranaíba começou com 16 graus, 32 graus de máxima, apareceram no tabuado, 17 graus e 32 também a máxima na temperatura. Brasilândia, 18 graus foi a mínima registrada por volta das oito horas da manhã e 33 graus de máxima. Água clara começou com 16 graus de mínima e 32 será a máxima. E lembrando também, Rude, que a partir de segunda-feira, uma nova frente fria já chega no estado de Mato Grosso do Sul, na verdade, no domingo, mas a redução, a queda na temperatura será vista, será sentida a partir de segunda-feira aqui em Três Lagoas, com a mínima podendo chegar na casa, sabe de quanto? 9 graus, viu? Infelizmente, sem previsão de chuva. Então, já imaginou? Frio e esse tempo seco, tem que ter muito cuidado. Já é bom, então, já lavar as cobertas, tirar os agasalhos dos armários e ficar aí prontinha para essa nova frente fria que está chegando no estado. Boa dica, minha querida. Um abraço para você. Obrigado pela sua participação aqui na TVC agora.